Música Hoje a gente está apresentando aqui para vocês como amostra, como lançamento aqui, mas já agora no início de outubro, esses 27 carros que a gente anunciou aí já entram em circulação para atendimento mesmo, prestação de serviço para a população. A gente tira os antigos e inclui esses novos. Que para cada quatro ônibus que passar três vão ter acondicionado em qualquer linha. Então a gente distribui isso de uma forma muito homogênea em todas as linhas.